Gente, o Kel, eu não sei se isso tá acontecendo com você, mas comigo tá aquele... Aquele mod que muda os mundos, sabe? Não tá funcionando pra mim. Tem um ou outro funcionando, mas não todos. Olha o tamanho deste cookie! Pra mim também não cheguei a tirar... É, tem um ou outro funcionando, mas a maioria não. Hum... Eu até excluí e baixei de novo. Nada. Gente, pra quem não acompanhou na segunda-feira, a minha sim, a Summer, geração 3. Tá na faculdade. E eu baixei da galeria outra faculdade. Tá muito legal. Tá muito bonitinho. Olha o quarto dela. Óbvio que é o único que tem... Não é esse, mas não tem cama de casal. Eu peguei esse pra ela. Porque também tudo é amarelinho, né? Ela tá aqui fazendo lição. Precisa comer. Ela já fez isso aqui. Ela ainda não foi nem pro primeiro dia de aula dela. Minha filha. Pede uma entrega... Não, não. Demora muito. Vamos ver. Macarrão no copo. E um roladinho de pizza, vai. Eu adoro baixar coisas da galeria. Eu não preciso fazer nada. Mas eu destruí o negócio dele. Eu destruí o negócio do vovô. Por que você não come no seu... Não, tudo bem. Aqui tudo bem. Muita gente falou. Por que você não coloca uma cozinha aí? Ah, gente. Cada quartinho tem uma... Um cantinho, sabe? Ou é maior que o meu, hein? Mas esse quarto é menor. Não é maior. Tá ruim, minha filha? Não, tá bom. Tá bom. Nossa. Ai, meu namorado cresceu! Que bom que você cresceu, namorado. Que bom. Fico feliz. Ih, ficou travadinho. Ah, tá. Agora dorme, meu amor. Ela tá lavando toda a louça. Acho que o Judici tem uma graça. Vai, convida ela, vai. Nem gosto desse menino. Ai, não. Você quer fazer xixi? Você quer fazer xixi? Meu namorado cresceu. Que frase estranha. É porque... É o Tom Holland e o namorado dela, inclusive. A gente não é básica. A gente não é básica. A gente namora o Tom Holland. A gente não é básica, gente. Agora vai, Mimi. Vai. Ele tava adolescente, né? Ela cresceu primeiro. Amo, queria namorar ele também. Amo, queria namorar ele também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ele tem canal Ah, não sabia, não conheço Não, não gostei Só gostei daquilo mesmo Tá, já salvei o que eu vou querer pôr Que vai ser esse, ou esse aqui de baixo Ou esse aqui Talvez esse Talvez esse Eu só vou fazer a minha sim Não viajar mais Vou salvar Vou gerenciar montos Expulsar aquela família de lá e trocar a casa Vamos ver Quem que eu vou expulsar Não precisa de mais uma casa Sabe, não precisa Ih, não consigo mudar Com gente morando aqui, eu acho Calma aí, calma aí Vamos expulsar eles daí Ele é brasileiro? Não sabia Ei, vocês Vamos mudar de casa, galera Vamos Eu odeio isso Toda casa tá ocupada Por quê? Eu odeio isso Eu coloquei isso sem querer Porque eu não gosto disso Onde é que vem isso, gente? Nenhum? Ah, eu tirei a neve e a chuva Porque eu não gosto Não, gente Pode ter Pode ter Não tem problema, não Ai, nossa Se eu uso MC Command Center Eu uso, é isso? Olha, família Incrível Muda pra lá Eu faço uma casa Eu faço uma casa pra vocês Um casal e três filhos Um casal e três filhos Um casal o quê? Quer dizer, é um casal, dois filhos e uma véia Não vou deixar eles sem casa Não vou deixar eles sem casa, né, gente? De quatro quartos Um lote pequeno Essa é a casa dos pancakes, né? Eu sou boazinha Eu não vou deixar eles ficarem sem casa Lote Lote Qual o tamanho? Trinta por vinte Foda que essas casas aqui Que eu fiz Não Não tá mobiliado Caramba Cadê o menino? Aqui O menino que eu sempre pego as casas dele Incrível Obiliado Tá lindo Tá ótimo Ó Belíssimo Uma coisa que eu não entendo É essa puta escada aqui Eu não gosto Se fosse pros meus sins Eu não deixaria desse jeito Mas já que não é pros meus sins Tô nem aí Não ligo Bem amplo, né? Que bonito Aí desce aqui Deixa eu ver Eu acho que tem um bebê Não tem um bebê? Ah, mas aí não é problema meu Olha Piscina Tá bonitona Tá bonitona Vou salvar Ela vai subir Bom, ninguém mais tá morando lá Agora a gente tá livre British Esther Vamos esperar British Esther Ah, eles levaram tudo com eles Eu já ia falar Eles moravam aqui Mas aqui não tem nada Isso aqui Agora a gente vem aqui E olha o Toco Combina com a região Vamos ver Tá bem bonitinho Bem gracinha Muito fofo Agora Caralho, mano Caralho, mano Que refluxo Esse painel aqui Tá muito lindo Muito instagramável, gente Muito instagramável, né? Tá muito fofo Calma Calma, deixa eu só ver Eu acho que eu não vou querer pôr essa aqui, não Mas eu jurava que eu tinha salvada do plumbô Sei lá quem Esse aqui, ó Eu não tinha salvado? Essa aqui? Ah, não é cafeteria Vamos salvar também Gente, isso é uma foto de verdade? Porque o cachorro parece de verdade Mas ele parece um sim Eu tava achando que era uma foto de sim Mas aí eu olhei o cachorro de verdade O nariz tá coçando muito Aqui, ó Vamos botar esse pra ver? Só pra ver Só pra ver o negócio Pra mim era também Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa mais falar nada, né? Óbvio Ai, dei mó socão aqui Não, internet rápida, não Vibração maldosa Roupas opcionais Ponto pavimental da cidade Eu tô coçando o nariz Ui, local de festa Local de estudos Vou colocar esse aí Vamos ver o primeiro andar Olha isso! Caraca, isso tá muito legal Sabe o que é legal? Que você Eu consigo me imaginar Entrando num lugar assim Essa daqui Que é É desse cara aqui, ó Plumbob Kingdom Ele é brasileiro Pelo que a Paula falou aí Ele é brasileiro E tem canal no YouTube também Gente, eu sou Muito fã girl De quem constrói Eu sempre vejo no YouTube Eu mandei pra Kel Ontem, acho Não foi, Kel? Eu te mandei Foi ontem? Te mandei uma construção Que eu achei lindo Um apartamento lindo Ai Eu amei Tipo uns negocinho aleatório Tá vendo? Como se fosse um brechó mesmo Muito legal E aqui O negocinho de chá O outro Era mais instagramável Vamos dizer assim Mas esse daqui Ai, gente Eu gostei muito dos dois Eu vou deixar esse aqui E aí eu coloco o outro Que é bem instagramável Em outro lugar Ai Quanta tralha Eu amei Olha quanta tralha Gente Olha isso Que estranho Mó sensação De que eu já vi Nesse lugar Que crazy 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 Aí o último andar É nada Assim Eu só tô tentando descobrir Como que ele fez isso aqui Por que que eu não consigo Olhar lá dentro Não sei Não sei Cheio de baguncinha É muita baguncinha Não tem nada Mas nem precisa, né Olha que lindo Eu tô apaixonada Olha quanto lugarzinho De sentar Ai Não é uma delícia Eu amei Vou salvar Plataforma Não sei Ele usa o mod Tool Deve ser por isso Eu coloquei aquele mod Tool Mas ficou tudo Que bugado Olha isso aqui Sabe Ficou tudo bugado Eu acabei tirando Mas Eu não consigo Construir com aquilo Sabe Esse Tool aí Tem muita coisa Que você consegue Virar de todos os lados E eu não sei bem Mexer nisso Tem que ir fuçando, né Mas eu não tenho muito interesse Eu gosto de É que assim Eu aceitei Que eu não construo Igual esse pessoal Não Tem gente que faz Uns negócios Insano Eu não faço Nada insano Eu faço bonitinho Olha que graça Ficou Ficou muito lindo Eu acho bem difícil Esse mod Tem que ter muita paciência Não tem uma interface Fácil não É então Ele fala assim Pra quando Que ângulo Que você quer virar Aí você coloca 95 graus Não sei o que Você coloca um número E aí ele vai virando De acordo com o número Que você coloca Mas gente Nem ideia Deixa eu ver Muito triste Não tá feliz Vamos jogar no videogame Então Onde tem videogame Nossa Amiga Vem aqui Não tem internet Vamos colocar Vamos colocar internet Vamos colocar internet O famoso mod É de quem cursa Arquitetura Coloquei em vários lugares Parece que vai aqui Parece que vai aqui Sei lá A gente faz assim Isso Isso Agora o computador está mexível Mexível não Mexível Gente Cadê Como que eu vou assistir A televisão Pro dia Ah tá Não tá na hora ainda É uma da manhã Bom Ela já fez as lições Dela Vai fazer um pips Vai minha filha E eu também vou mandar ela dormir Vai querer mijar Aprimorar um objeto Aprimora aí Já que você quer Senão ela não vai realizar os sonhos Criado horroroso Era por isso que as pessoas Estavam girando a matraca Eu nem vi Aê Agora limpa aí Feriado horroroso Caramba Agora minha filha Vai dormir Nossa Engraçado Ela se sentindo Sozinha Sendo que ela é solitária Todo mundo mimindo Uhum 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 Sim Todo mundo mimindo Deu uma passada na brechá Ah eu vou Pode ter certeza Vou agora Amanhã é páscoa gente Amanhã é páscoa Caramba Caramba Olha eu vou tomar um banho Pra ir no brechá Viu E vou tomar café lá E vou conversar Com as pessoas lá Ai cara Que saco que ela tem crush Nessa menina chata Nossa que ódio Tanta gente pra ela ter crush Sei lá Namora Por que ela não tem crush No namorado Não Tem que ter crush Na menina chata Que xingou ela Vamos no brechá Namorado Freud explica Aqui Hi boy Nossa gente O avô veio do nada Vocês me perdoam Dá um beijo No seu namorado Na boca Eles estão perdendo amor Não deixa de me amar Por favor Não deixa de me amar Declarei O meu amor Publicamente Pra você Meu filho Eita moleque Gostasse é Gostasse Propor Eles são namoradinhos Desde adolescente Tudo bem Vai comer alguma coisa Ó corneto Nossa moleque Eu vou pegar Esse sanduichinho Aqui Alguém deu mole Feijinho Bebida Que lindo Chá de bolhas Com latte De matcha E morango Que bonitinho Gente Ela tomando Um cafezinho Dela Um negocinho Dela Eu quero Quem que é o dono Daqui Que eu Pra eu conversar Dona do brechó Você Eloise Vamos dar uma conversada Minha filha Não tem lixo Aqui não Pra ela jogar no lixo Maquininha de venda Comprar lanchinhos Brechó Eu quero saber Qual que é A tendência Ok Zoar Não, não É tendência Eu falei errado Fala que tá na moda Agora Cacete Talvez eu tenha tempo De transmitir Minha sabedoria Depois Eu acho que o encontro Deu certo Vamos lá Vamos lá Criar um visual De moda Ela vai cagar Moça É No aplicativo Dá pra ver Tá Vamos tá olhando Vamos olhar Vamos olhar Dois meses Manda amor Chato Não tinha visto Me guardou Ai gente Amanhã vai sair O vlog Da Disney Verão Últimas Tendências Vamos lá Tendência refinada Tendência refinada Beleza Tendência refinada Que hora sai o vlog? Uma da tarde Amanhã Vamos lá Tendência Gente Onde é que eu coloco Refinado Aqui Aqui Refinado 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 Assim Sendo sincera Não gostei Não Achei meio feio O que Malu Borges Usaria? Essa é a verdadeira questão O que Malu Borges Usaria? O que ela faria aqui? Malu Borges Malu Borges Usaria Este paletó Eu acho que nesse tom Meio rosa Malu Borges Usaria isso Eu não Mas Malu Borges Sim Para quem não sabe Quem é Malu Borges Ela faz Vídeo no Tik Tok Fazendo roupa Usando as roupas Só que assim Ela não agrada ninguém Não ninguém A maioria das pessoas Não gostam das coisas Que ela faz Aí ela começa assim Hello Sabe? Essa aí Essa aí Uma que está sempre no closet Sim Uma loira Ela é bem bonita Caramba galera Tem a Lelê Lelê Começa com B O sobrenome dela Lelê Alguma coisa Investigação Vai ser o nome Do meu look Aí o segundo look O segundo look Eu quero com a botinha Que eu adoro essa bota Nossa Não vai dar não 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 Putz Não tem minha calça refinada Vamos deixar só Um estilo Tá bom Só um Acho que a Lelê Burnier Né? Burnier Um negócio assim Ela se veste super bem Eu gosto Mas a A Manu Borges Manu Borges Esqueci o nome dela Qual que é o nome dela? Manu Borges Manu Borges Esqueci Ela faz umas combinações Mais Estranhas Assim Não é todo mundo Malu Isso Malu A última A última que eu vi Ela usou uma saia De tule Com um moletom Em cima E um Sapato De salto alto Que era Um tênis É horrível Nossa Que bagulho feio da porra Vender no trend Quatrocentos Quatrocentos Deixa eu olhar meu trend Perseguidores Eu tenho tudo isso Eu tenho tudo isso Amei Menina Eu acho que tá muito caro Eu acho que tá muito caro Impacto Neutro Eu vou Aqui 350 Assim acho que vai Faz peeps O que é você? Cliente da loja Dona da loja Sou BFF Dona da loja Ah é isso né Vamos embora então O que é hoje? Hoje é Páscoa? Não Amanhã é Páscoa Prêmio Estrelato Vamos pra lá Vamos pra lá Eu nunca me esqueci Dela comprando um sapato Lá Que era praticamente O tamanho de uma jaca E ela usando aquele treco Sandália Sapato Sei lá Ela tinha Ela disse que tinha Estrado horrores Por aqui Então Eu não sei O arroba dela Deve ser Malu Borges No Instagram É só procurar assim Cadê o chão do meu avô? O melhor do ramo E o melhor avô do mundo Oxe Tá com algum problema Meu filho Eu hein Tá chato aqui Vim aqui ver o negócio Eu vou embora Ganho mais Ela veio brigar comigo Eu hein Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Será Que o Alan Comeu O lanchinho dele? Onde é que eu tô? Quem sou eu? Oi mamãe Estou pensando em conhecer Ah tá Para fazer uma amizade Você já é casada hein mãe Não Ainda não é né Não Ainda não é não Mas eu assim hein mãe Eu hein Relaxa Eu tenho que fazer algum trabalho? Eu acho que eu tenho que fazer trabalho né Entregar um trabalho Fazer uma impressa Uma Uma Isso aí Universidade Vamos lá Fazer um trabalhinho Isso aí Conversa com ela Apresentação educada Vai Para com ela Por favor Tá Você é a melhor amiga Do meu namorado Agora volta Ah ele deu aqui Tentar ter um bebê Conversar sobre casamento O que que rolou? Ela deu em cima de alguém? Eu nem vi Comeu e gostou bastante Jura? Ele sempre julga O negócio Deixa eu falar Uma coisa Nossa gente O quarto dele Tá cheirando Tá cheirando Hortifruti Feira Sabe Por causa do Do lanche Tá Chega Cadê seu namorado Tadinho 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 Ela fez oba-oba com o namorado Na cama do amigo E o Tom Tá dormindo Aqui Vocês bugaram O amigo O amigo tava dormindo Ela acordou O amigo Só pra fazer o barro Na cama dele Calma Deixa eu deixar esse amigo bem Eu tô até com dó dele Tô até com dó dele Mano Todo pra baixo Meu Se eu contratar Um serviço Eu que não vou pagar Ai Eu preciso fazer Os negócios dela Gente Nem me lembrei Cadê? R$1.500 Que eu sei Serviços Grátis Por que que ele tá ali? Caralho Tom Por que Por que que você tá aqui Na cama dele? Eu tô dormindo ali Por que que ele não vai dormir ali? Ela tá em que nível De mecânica? A porta Tá trancada Mesmo A porta tá trancada mesmo Gente Eu não me lembrava Eu tranquei pra ninguém Ficar vindo aqui Trancar para Dorme doida Páscoa Páscoa Hoje não tem aula Ou tem? Putz Tem sim Ela quer fazer um Pips Vou procurar ovo Procurar ovo Tom Holland Está tão apaixonado Por Summerberry Roswell Que está pedindo Em casamento Meu Deus Ela ficou noiva No banheiro Pois é Mas ela tá noiva Deixa eu lavar a roupa Fiquei com vontade De lavar a roupa Gente Ela tá noiva Tenta ter um bebê Segunda vez que ela me liga Querendo ter um neném Eu tô noiva Eu não A Summer Gente Que nem eu Meu marido Me pediu em casamento Enquanto a gente Tava fazendo a janta A Summer Tinha conversado Sobre casamento E ele não tinha gostado Agora ele aceitou Parece Pois é Isso aí Isso aí Anota tudo É aula do que? O conserto chegou Tem alguém passando Negócio Olha o coelhinho da Páscoa Eu não tenho uma amizade Muito boa Com o coelhinho da Páscoa Porque ele pediu pra ser Meu melhor amigo E eu disse não Só porque Eu não quis ser Melhor amiga dele Alguém sabe O que é Essa bosta Desse barulho Que faz BOOM Alguém sabe O que é isso? Eu não sei o que é Você acha que existe Tempo limite Pra pedir Em namoro Ou assumir? Ah Acho que sim Se você quer ficar Com alguém Não adianta Você ficar só ficando Namora logo Gente Onde é o centro Universitário lá? Isso Hora de convivência Com a Sandra Vou virar amiga da Sandra Summer e Newton São um casal tão fofo Não sei porquê Eles são né Cara Eu tô me sentindo Vou falar pra vocês Eu tô me sentindo Muito atrasada Com a Summer Na questão do desafio Tô me sentindo Muito atrasada Com a Alex Mano Já tinha feito Um monte de coisa Ela virou adulta Já tinha feito O desejo dela aqui O negócio aqui A aspiração dela Tá me dizendo Que não tem nenhuma comidinha? Ah tá Oi Caleb Jantar com peru Olha Tem meu festivo Moleco Ele jogou um negócio em mim Que legal Desbugou gente Isso porque antes Tava só Nunca tinha ouvido Sério Que é Nossa pra mim Todo dia Toda hora Dá um negócio desse Parece um raio Sabe Eu não sei que barulho é esse Não faço ideia Sabe o que tem que ter aqui? Negócio de livro Como que eu vou ler Eu preciso ler Vou colocar duas estantes Queria pôr uma estante mais moderninha Sem ser Sem ser CP no caso Ler Amor em tempos de sanduíche Ela tem que ler três livros Leia querida Leia Cara não acredito que ela tá noiva Deixa eu postar no coelho social Eu não consigo Eu lanço olhares ardentes Do outro lado do cômodo Sempre que vejo o tom Preciso começar a paquera A paquera quer dizer Ninguém quis Meu negócio do trend Gente Vou vender por Trezentos Tô abaixando o preço Meu sonho Oi mamãe Que bom que vocês se divertiram Deixa eu te ajudar Não vou te ajudar nada Vai tomar banho Se é que é porco Agora leia Pouca písica Pouca písica gata Esse aí Lê esse aí Ai Givarovski Que pena que seu gatinho fugiu Não creio Espero muito Espero muito que você encontre ele Ela falou Nossa Ela ficou paqueradora Por causa do livro Mas não É pela postagem Que elas fiz Isso Isso Agora vamos ler Lucas Dark e a série de coincidências Cada vez mais improváveis Quem imagineira que o livro Respeito de lhamas Joias Foda-se Ela tá noiva E ela não consegue postar Que ela tá noiva Isso me quebra Ela posta do livro Da comida Mas ela não posta Que tá noiva Na área de convivência Onde tá tendo Sessão de estudo Pra prova Ninguém tá estudando Pra prova Ai ele vai estudar agora Aham Passa lição de casa Amiga Gente Deixa eu só ver um negócio Local de estudos Ponte dos universitários Local de estudos Internet de graça Perfeito Produziram objeto na mesa de carpintaria Nem penso aqui Aqui não vai ter uma mesa de carpintaria Porque Essa escola é high tech Tinha mesa de carpintaria Na casa que a Summer cresceu Que era em outra cidade No Aziz Springs Lá tinha Deixa eu tentar Abrimorar um objeto Aqui Abre bora Vai lá Vai Summer Vai Summer Vai Summer Produzir escultura De elefante De elefante Ficar sozinha Você já tá Aumentar a habilidade Até mais tarde Oi Coitada Vamos pra casa Você tomar um banho Descansar Que amanhã tem aula Amanhã não Hoje Olha Foi embora Quando o sol Raiou E nem foi Porque tava se divertindo Era porque tava Né E nem foi Eu acho que a luz Deixa meio rosa né Bem bonito Tomar uma duchinha Dormir Vai esconder diário Ela não se atrasou Não né Se atrasou Puta merda Nossa Se atrasou Pra cacete E ela já vai direto Pra outra aula Nossa E ela já vai direto E ela já vai direto 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 Ela 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 vai direto Cursando Física A minha filha já vai fazer a apresentação final Vai Isso aqui eu vou anunciar no Plops Cara, ninguém quer comprar minha roupa Ninguém quer comprar minha roupa, cara Sentimento de realização Felicidade digital De uma postagem no coelho social Vamos ver Papai Nossa, cara Do nada Energizada Vamos ver Volte para casa Minha querida Achei que era o Tom Que susto Não, não, não Vem aqui para você almoçar Eu não vou pagar Brisei Minha mãe mandou mensagem Deixa eu responder Vai comer Querida Você está com fome Pedir comida Nossa, não comeria nenhum desses três Mas pega burrito Normal Ai, que bosta Nem para ser bom Já vou aproveitar e fazer a lição de casa Faça a lição de casa Fique esperta Inteligente O que aconteceu com a Alex? Ela está na casa É porque como a Summer foi para a faculdade Ela está na casa com o gatinho Ela odeia estar com gente Ela odeia Vou vender por 270 Então Mas que inferno, cara Tudo que eu faço Não vende Por favor Vende por esse valor Por favor Te imploro Faz outra lição, querida O gatinho eu não pude levar para a faculdade Não, eu deixei lá mesmo Eu queria focar só nela Porque eu gosto de jogar com ela Com a Alex Eu já fiz tudo Só falta casar como uma idosa Só isso Ela não está curtindo ficar com o pessoal aqui, não Parte de falar com eles Faz a sua lição Terminou a lição Vai para casa Nível 6 de mecânica Ah não, é lógico Ai menina Ela é sociável Não fez muito sentido isso para mim Porque ela é sociável Ela tem um traço dissociável Só que Ela é solitária Ela não gosta de ficar com gente Ah, é tipo eu Eu sou Eu sou até fácil de socializar Mas eu não gosto Gente, nossa É Acho que eu sou assim Eu todinha É Eu sou fácil Mas eu não gosto Eu me sinto super desconfortável E num lugar Onde todo mundo se conhece Menos eu Conheço uma pessoa só Ou coisa assim Eu tenho que me socializar Ou eu não conheço ninguém Eu tenho que me socializar Eu odeio, gente Nossa Eu odeio Eu odeio muito Nossa Tadinho Tadinho Tá chorando Todo mundo vai dormir junto Que graça Eu só gosto de ficar com pouca gente Com quem eu tenho mais intimidade Eu também O sorvetinho morreu O sorvetinho morreu Gente, o sorvetinho morreu O meu gatinho O meu gatinho O gatinho mais lindo do mundo Morreu Eu não acredito Eu tô muito triste Meu sorvetinho Barry Tá muito triste Cara, o que ela tá sentada aí? Sério O sorvetinho morreu Eu não acredito Não, tem gente aí Tem gente aí Eu não acredito Que o sorvetinho morreu Cara Ele foi muito amado Deixa eu ligar Pra minha mãe Não, mãe Eu não posso Ter aula Tenho aula Tenho aula A internet não tá funcionando O que que tá acontecendo? Ai Ai, que ódio Já tá todo mundo ocupado F. Sava Muito obrigada Pelos dois meses Manda amor Chato Muito obrigada Eu já imaginei Que era o sorvetinho Que tinha morrido Porque Porque a musiquinha Foi diferente Tadinho do meu filho Tadinho do meu filho Ela tá na faculdade Ela tá morando na faculdade Mas ela ainda Reside naquela residência Já sabe, né, querida Vai pra lá Onde ela sempre vai Nossa, mas tá uma meleca O meu papel aqui Deixa eu cortar o lanchinho Ficou pão no meu dente Vai, amiga Você tem que aproveitar E comer aqui Que aqui é de graça Nossa, gente Tá muito difícil Comer isso aqui Depois que eu comi Subway a primeira vez Acho que foi em 2013 Que eu comi A primeira vez Não Foi antes Foi antes Eu lembro que Eu me apaixonei Perdidamente Por lanche com pepino Aí toda vez Que eu peço Subway Eu peço com pepino Eu amei muito Qual faculdade Vocês estão perguntando Pra aquela Vermelha Da lagosta Hum O mod da internet Chama assim Z Link Sim Z link Nossa A noite com pepino É muito bom Cara Jogar com Joel Vai Você tem que mexer no celular Esse mod Ele é realista Sabe A internet cai Tem essas coisas Cara O último pedaço Do lanche Ficou com o maior pedação De tomate gigante É pão e tomate Isso aqui Só Muito bom Joga mais Ela chorando E o pai Dando risada Nossa Eu vou tirar esse tomate Gente O tomate é muito grande Eu não gosto tanto assim Ela tratou isso Que o gatinho dela Morreu Olha Quanto instruidor eu tenho Pai Nossa Olha o que meu pai Falou pra mim Gente Olha o que a minha sogra Falou pra mim Summer Summer Eu tenho tanta vontade De socar sua cara Olhar pra você Me dá vontade De brigar É minha Sogra É minha sogra Pará Parásia minha Que horror Barbarinha Deve ser muito ruim Ter sogra bruxa Né Vou lavar minha mão Rapidão Tá Eu vou curtir Vou mandar Só uma carinha Triste Na verdade Eu vou xingar ela De volta Porque aqui é assim Ah é vagabundo Né O que eu vou falar Pra você Só Se eu ganhasse um simoleon Toda vez que Miranda Fosse legal Eu estaria com a carteira vazia Falo mesmo Ridículo Tá molhado Deixa eu ver se Tem maionese embaixo Na minha unha Que saco Cara Ninguém quer comprar Meu negócio Não quero falar Pra você Não O que meu pai Tá achando de mim Vai ser Desempregado Tem vergonha não Papai querido Relacionamento E pou O melhor relacionamento E pouca disciplina Quero ver com a mãe Mamãe querida Melhor relacionamento E pouca disciplina É Até a avó Nascer A avó morrer Antes da avó morrer Não tinha esse mamãe querida Aqui não Ficou na adolescência Não tinha isso aí não Ontem ninguém quer comprar Essa merda Não Vamos olhar sozinho Então Vamos Tá quase Deixa eu abrir as regras Do desafio Que eu já esqueci Tá Consegui Lançar ou aprimorar O foguete Ter um foguete Eu já tenho Ai Como que é isso aqui Eu já tenho um foguete Tá Isso aqui Eu não vou conseguir fazer Morando aqui Eu preciso ter foguete Né Não vai dar pra fazer Isso aqui Agora não Vocês estão tudo jogando Gente Pelo amor de Deus Vai lá Manda ela sair Manda ela sair Não, não, não Vai embora Vai embora Você quer mijar? Você quer dormir? Tadinha, né? Esse estilo do céu É nova atualização? Aham É novo Minha filha Corre, corre, corre Alguém colocou Corochê no negócio Fabi, você me lembrou Que eu tenho uma reunião Sexta noite Lá por umas nove Vou tentar fechar a live Mais cedo Pra ter uma reunião Que eu tenho uma reunião Com uma pessoa Que eu vou conversar Pra falar sobre layout A gente podia dar uma conversada também Hein, Fabi Ai Ainda muito triste Tadinha Tadinha Ninguém quer Cara, ninguém quer É Você tá fedendo Você tá com o CC Você tá com o CC Ela, você tá usando essa Eu perdi uma aula, né? Não Não Tchau, Cláudia Beijão, beijão Um beijão pro C Viu A prova final do concerto A prova final do concerto chegou Um раз jete Um beijão Feeling Vou ir Mãe, parabenizar pelo noivado e anunciar noivado, cadê? Anunciar... Mãe, eu também tô noiva, mãe! E muito fedida! Bob Pancakes quer comprar a roupa do trend. Gente... Ai, que isso? Vocês querem me bater? Não gostei! Pediram comida... Hamburguer vegetariano, vai! O porra! Vai embora então! Ela foi comer e não tinha mais nada! E aí... Vamo lá, querida! Vai fazer um pips! Repara, repara, repara... Não é pips que ela quer fazer, ela quer tomar banho! Não! Ela quer comer! Por que que ainda fica aparecendo essa porta? Porque não é uma... É uma meia parede, não é uma parede inteira... Puta que pariu! Não, para! Por que toda vez era assim esse barulho? Inferno! JPE Jorge! Muito obrigada pelo sub! Seja muito bem-vindo! Fabi, eu também morro de susto toda vez, mano! Toda vez é esse barulho mó alto! Me dá muita raiva! Aumentaram a habilidade... Aumentaram a habilidade... Subir... O quê? Nerd do caralho... Enviaram quem comprou... A gente acha que tava um... Ihuuu! Nível 3 de empreendedorismo! Fala de mim! Fala! Estragou, estragou! Vamos ver o meu coelho social como é que tá! Feto, seu ridículo invejoso! Seu ridículo invejoso! Sim, a gente já tá morando no campus da faculdade! Não quero conversar, tô fazendo lição! Quem é você? Eu já tô esperto aqui! Eu não quero... Casar agora, então eu não quero os 40 mil! Por que esses cestos brilham? O meu não brilha assim, não! Essa roupa suja, gente! O que que você tem? O que que você tem? Tá entediada! O que que você tem? Tá entediada! Hum... Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu terminar o trabalho, porque até agora ela não fez... Adoro todo mundo que eu vejo, eu abro o menu de vez de corrigir o FPS do jogo... É porque é um bug! É um bugzinho que dá! O foda é que eu não consigo enviar o trabalho! Essa merda aqui não funciona! Pronto! O trabalho ela já fez! Que isso mesmo? Deixa ela fazer um peeps... Ah... Cereal! Vai comer um cereal! Aí, minha filha! Tem que estudar! Tem que estudar! A gente dá uma instalação? Ué! A gente tem uma... Vai pra aula, vai pra aula, vai pra aula! Deixa eu fazer... Ela faltou na prova? Não Tá fazendo a prova agora Nossa, mas eu acho que a nota dela Não vai ser boa Eu acho Bia, muito obrigada pelo sub Seja muito bem-vinde Manda amor, chato Aqui, minha filha Vamos vir pra cá pra você entregar o trabalho Porque, né Oi, bolinho Eu tô boa E você? Quase engasguei Eu tô boa Oi, Má Finalmente tive o Prime disponível pra poder dar aqui Eu era a menina que nos encontramos no Louvre Espero que tenha gostado da viagem Oi, meu amorzão Ai, que legal Muito obrigada, Bia Muito obrigada A Bia é de Portugal E é muito querida Cadê o trabalho do período? Enviar A Carol feliz com a bad Mas a gente vai ganhar a bad de fundadora Eu vou tirando o pessoal que não é mais sub Nem nada Eu vou tirando Por que que eu tô em grupo com ele? É dia do amor Cadê meu amor? O Tom vai chegar logo Oi, namorado Lindo, perfeito Maravilhoso O que que ela tem que fazer? Aham Ai, ir no encontro Que garoto Quem foi isso, cara? Dar presente do dia do amor Vai, querida Levanta É, onde eu fui? Ah não Deixa eu chamar ele pro encontro Não dá Com esse tanto de gente aqui Eu fico impaciente A gente vai pra outro lugar Que é cheio de gente também Pra praia Pra praia Molila, muito obrigada Pelos 24 beijos Agora eu tenho o chapéu do Mikio Mikio? Mikio? Muito obrigada Pelos 24 meses Meu amor Chato Mikio? Cara, por que? Por que que a música é assim? Deixa eu ver Você me xingou no celular, idiota Paquerar Paquerei Sentar-se em conjunto E conversar E conversar Contar história ao seu par Que história Envolvente Tô uma conversa profunda com ele agora Não fui tão mal Quanto eu imaginava Fui bem Opa Não, não, não Porque o alojamento Tá tão caro Gente Porque eu reformei Porque eu reformei, né Porque eu reformei Não foi Olha quanto era, gente Era 95 Eu reformei E ele ficou 1999 1999 1099 Ele te xingou Menina, não vi Vou morar aqui mesmo, né Fazer o que? Merda Deixa eu ter uma conversa Como que é? Profunda Passei Conversa profunda, vai Outra conversa profunda Beijo apaixonado, vai Fazer massagem Nadar aqui em conjunto, vai Ela toda bonitinha De amarela Vem jogar água nele Não Vai balançar com o mozão Bonitinha Você falou que Alguém tinha xingado ela No coelho social Foi a sogra Não foi ele Ai Tenho uma amizade com o Summer Sério, não consigo viver sem ela O coelhinho O coelhinho me adicionou Ai Sou tão feliz por ter uma amizade com você Sua falsa Tava me xingando agora há pouco Gente, ela falou Ó, vou mostrar o que ela falou A Miranda A Miranda Eu não postei isso aqui não Cadê? A Miranda me xingou Já sumiu A Miranda tinha me xingado Ela falou que tinha vontade de bater na minha cara Minha sogra Minha sogra Gente, até quando vai essa brincadeira aqui? Grelhar Azado Eu quero churrasco Vai vir todo mundo da praia também Come aí, galera Ninguém quer não? Eu vou levar pra casa Vou aproveitar e tirar um cochilinho aqui Tá morrendo de sono, coitada Não tá adiantando muito não, né? Não é que delícia, né? Ficar descansando assim Na praia Deixa eu ver se ela pode falar do dia da praia que ela teve Caralho O que que essa sogra falsa falou? O que que ela tá com a cara toda verde? Acho que é um óculos 9 negócio bravo 9 Miranda, não sou só eu que não gosto de você 9 9 Ai Pabelle Então, na escola eu acho que é no máximo 12 alunos que dá pra ter Tá? É tipo 12 adolescentes só Mas eu tinha colocado um mod Que ele adicionava mais alunos Só que o caso é que tava meio bugado Tava meio bugado Esse negócio Então É... Eu tirei Acabei tirando Eu já fiz xixi Que nojento de usar banheiro público Você mora na república? Calma, antes dela reparar Deixa eu salvar Vai que ela morre Eletrocutada Ela ainda tá pensando na Molly Oh meu Deus Essa menina não é pra você Ela não é pra você Será que eu consigo aprimorar minha cama? Já consigo Pior que esse aprimoramento demora um bocadinho É gente Esse lugar aqui Ele é mais caro que Os outros alojamentos Porque esse aqui tem vários quartos Tem muitos objetos Eu acho que fica caro Eu não sabia que aumentava tanto o valor De 95 simoleons pra 1099 Alguém é mais caro que é um bocadinho Alguém é mais caro que é um bocadinho Alguém aqui no chat Já fez faculdade? Já terminou No caso Já terminou a faculdade? Porque assim Eu tava falando com o meu professor Meu personal hoje E ele comentou Você sente falta da faculdade? Aí eu Não Nenhuma Ele falou Ah eu também Só que eu comecei a pensar Eu não sinto falta nenhuma da faculdade Gente Nenhuma Nenhuma E aí eu comecei a pensar Eu comecei a pensar assim Eu não aproveitei a faculdade Como muita gente aproveita Porque por exemplo Muita gente Muita gente Não sei se é a maioria Mas muita gente Vai pra faculdade E não vai pra faculdade Se você me entende Eles vão pra faculdade Mas eles não vão nas aulas Eles ficam no bar bebendo Só pensa em beber no bar Ai Beber no bar É Ser de atlética da faculdade De comandar chopada E cervejada Só pensa nisso Eles não pensam em estudar Em ir bem Tanto que Mais pra frente Eles até desistem do curso É E Samira Exatamente Eu realmente fiz a faculdade Eu fui no bar Algumas vezes Porque as meninas Insistiam Mas por vontade própria Não É Por vontade própria Não Eu ia Se alguma amiga Falar Ai Eu só queria tomar um negócio Porque A gente se irritou na prova E tal E o bar Sempre lotado Mas eu sempre queria ir embora Ficava só um pouquinho E ia embora Não ficava muito não Mas É Eu realmente fiz a faculdade Sabe Eu Eu ia lá Eu nunca fui embora Da aula pra ir no bar Nunca 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 fui embora Pra ir no bar E esse tipo de coisa Eu fui Realmente Pra faculdade Estudei E é isso Eu fui pra uma festa De veterinária Eu odiei É Foi no ano Que o Alan Tinha ido Pra BlizzCon Pra primeira BlizzCon Que teve Primeira não Desculpa Primeira que ele foi É E aí As meninas As minhas amigas Da época Elas queriam muito ir E aí Eu falei Ah tá Vamos Odiei Foi muito ruim Depois dessa Eu me convenci Que eu não iria De novo Eu prometi Pra mim mesma Que eu não ia Comer Ou Comer Que eu não ia De novo Pra essas festas Porque foi bem ruim Então Eu não fiz esse tipo De coisa Sabe Vou pedir um pouco É O que eu ia falar E assim O que eu acho Também disso Eu namoro Desde o segundo ano Do colegial Né Eu tô com o Alan Desde o segundo ano Do colegial Eu não tive Uma fase É Eu tive a fase Adolescente Jovem Solteira Mas eu não tive Uma adolescente Mais velha Solteira E nem jovem Adulta Solteira Entendeu Eu não tive Eu não tive Eu não tive Eu não vivi isso Eu não vivi isso Então Eu acho Que é mais interessante Esse tipo de coisa De faculdade Tipo Festa Festa Solteira Solteira Você pensa Nas pessoas Da festa Ai Gente Ai Minha comida Ela tem mesa Vai senta Na sua mesa Minha filha Eu quero preparar Minha mesa Com um conjunto De festa Amarelo Isso aí Nossa Mari morreu Aconteceu isso Comigo também Nessa festa Que eu fui É Uma amiga Minha da época Hoje eu não falo Que nenhuma delas Nenhuma presta Nenhuma prestava Pelo menos Eu ainda acho Que não presta Mas É Ela Traiu o namorado Sabe Não era Um negócio legal Ela traiu o namorado E aí É A gente foi Pra essa festa E tinha uma Solteira Tinha uma Solteira Tinha essa Que namorava E traiu o namorado Então tanto faz E tinha eu Aí era assim Uma beijando aqui A outra Beijando ali E eu assim Eu não tinha Eu não tinha Eu juro Não sei Porque eu fui Nessa festa Eu não tinha Coragem de beber O sucão Que tinha lá Porque eu achava Que tava cheia De droga Eu ficava Eu não vou beber isso Vai que tem um Boa noite Cinderela Aí Eu não bebi nada Fiquei em pé Fiquei em pé Assim Tinha uma Camelagem Que a gente pulou Lá E cara Nessa festa Tanto de gente Que vem encher meu saco Tanto de gente Que vem encher meu saco Olha o que ele falou Não posso não ser O melhor colega De quarto Mas pelo menos Não sou o Summer Que filho da puta Como faz pra escrever Como que escreve Como que escreve Isso Quero escrever Encontrou um bilhete Quem será o colega De quarto Passivo-agressivo Que está deixando Todos esses bilhetes Irritantes por aí Summer Já está no limite Qual o seu nome? Mas será que foi ele? Deve ter sido, né? O que foi? Um monte de gente Me enchia o saco, né? Ficava insistindo Chatíssimo Até Que foi Que eu lembro do último Porque o último Era muito bonito Eu lembro Eu lembro Que de longe Eu vi o menino Me olhando E virou na minha direção Ele era muito bonito Eu só fiz assim, ó Eu vi ele vindo Aí eu coloquei a mão Na boca E fiz assim E me aliança, né? Eu fiz Aí ele E saiu Comprometida Mas não está morta Não, ele era muito bonito Cara Ele era muito bonito Só que eu fiquei assim Meu filho Nem chega perto Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso Porque Amiga minha Que estava solteira E umas outras pessoas Eu vi o cara chegando E já beijando Tipo, ele trocava um olhar E já ia E eu fiquei com medo De alguém fazer isso Então eu ficava muito assim, ó Ficava muito assim Aí quando eu vi o menino vindo Eu já coloquei a mão na boca Entendeu? Eu estava meio em choque Eu estava muito em choque Por isso que eu pensei Nunca mais vou Nunca mais fui Nunca mais fui Já fiquei assim Ah! 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 Ela levou a lição de casa Minha roupa está pronta Alguém quer comprar! Ah! Ah! Ai! Ah! Se eu fosse menina Eu ia pensar que você está chocada Com alguma coisa Não, é que Eu já fiz assim Sabe? Eu estava com uma cara de medo Juro Estava morrendo de medo Estava morrendo de medo Foi horrível Eu Foi horrível Porque toda hora Eu tinha medo De alguém fazer isso comigo Igual estavam fazendo Com as outras meninas Mas as outras meninas Eram todas solteiras Sabe? Não era a mesma coisa É porque você sempre senta aí Porra Faz essa merda Onde você quiser Então Isso idiota Não 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 Trancar para Todos menos Summer Não Ao contrário Trancar Trancar para Assim específico Eu De quem é sapo Esse quarto? É do Rio Tá Trancar para Você Eu não quero entrar em nada Dane-se Gente Dane-se Só quero que ela faça a lição Vai Faz Se ela quer fazer aí Tudo bem Agora imagina uma festa Dessa Em época de Covid Impossível você sair da festa Sem ter pegado Covid Impossível Do students Feliz Claudic Otra Tinha Dessa Falta Dessa